Em diferentes tempos, em vários setores, em países de quatro continentes, sua contribuição para a construção do nosso mundo é imensurável. Um mundo mais interligado, mais funcional, com melhor mobilidade e infraestrutura, com moradias e espaços de trabalho de qualidade, melhores cuidados de saúde e serviços de educação, com mais qualidade de vida e mais sustentável. Eu sinto mesmo que contribuímos para que muitos vivessem melhor. Um mundo sempre em mudança, que exige inovação, eficiência, soluções inteligentes e inclusivas. Um mundo melhor, para o qual um dos maiores grupos econômicos de Portugal contribui há um século. Muito trabalho, muito trabalho de muitos, essencialmente muito trabalho de muitos. Foco na engenharia, foco na tecnologia, foco na inovação, foco nas pessoas. E com isso consegue-se tudo. A visão do fundador, cujos feitos foram maiores do que seu tempo, foi decisiva para a construção dessa casa de engenharia que começa pequena, em uma Lisboa que, como toda a Europa, se recuperava do impacto da Primeira Grande Guerra. O meu avô foi uma pessoa que marcou muito esta casa, com a engenharia, com o conceito de usar o saber ao serviço do bem-estar das pessoas. Da captação de águas e realização de poços artesianos, a geotecnia e fundações, nos anos 30, a Teixeira do Arte cresce para trabalhos de maior dimensão e exigência. Nos anos 60, amplia a sua atuação às edificações, onde acumula longo portfólio de obras emblemáticas nos mais diversos mercados. Só foi possível, realmente com uma grande capacidade técnica, humana, uma grande capacidade de trabalho e uma grande seriedade de todos os envolvidos. Mais tarde, inicia atividades na área das infraestruturas, executando diversos tipos de grandes obras. Pontes, estradas, barragens, obras subterrâneas. Nos anos 90, consolida a sua posição também nas obras ferroviárias e marítimas, empreitadas complexas que solidificam a marca da Teixeira do Arte no panorama da engenharia. Nós, dentro de casa, temos um setor de geotecnia, uma área de realitação, uma área de obras marítimas, metáloga mecânica, cofragens, túneis e obras ferroviárias. Portanto, essas especialidades todas temos dentro de casa e não precisamos de correr a terceiros para as executar. Portanto, isso faz a diferença em relação a outras empresas. Sempre apoiada nos seus recursos humanos e meios técnicos, a Teixeira do Arte estendeu a sua atuação a vários setores, onde todos os dias trabalha para a construção de relações de confiança e para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Tínhamos um princípio que ainda agora temos, que é cada cliente um amigo. Portanto, os clientes sentiam que ao desdicarem as obras da Teixeira do Arte, tinham o problema resolvido. Com satisfação de todos. O grupo iniciou a atividade na área de incorporação nos anos 70. Hoje, acumula experiência em diversos mercados no desenvolvimento e gestão de projetos residenciais, de escritórios, de comércio e logística. Nestes mais de 40 anos, temos, de facto, hoje já uma grande experiência nos vários segmentos. Quer dizer, desde escritórios, onde o maior exemplo é o Lagoas Parque, a projetos de habitação, como é o caso aqui do Fábrica, ou do Ano Lídia, que as casas agora mais recentemente, ou como o caso em São Paulo, onde já entregámos mais de 2 mil unidades em 15 anos de atividade. A Teixeira do Arte opera no setor das concessões e serviços desde a década de 80. Atualmente, é nas atividades de Facilities Management e da Educação que várias empresas do grupo se destacam em diversos pontos do mundo. Os clientes contratam-nos porque querem os seus problemas resolvidos. Portanto, o foco é em não apenas resolver os problemas, mas levar soluções que evitem que os problemas surjam, que o seu património seja bem gerido. Nos anos 90, a Teixeira do Arte estende a sua atuação para o setor da hotelaria, onde hoje opera em Portugal, Angola e Moçambique. A hotelaria iniciou-se no grupo, enfim, pela mão da área principal, da principal atividade do grupo, a construção. Focando-nos na hotelaria de negócios e, portanto, essa aposta foi muito clara para nós e tem sido nela que temos investido, ao longo do tempo, com os hotéis de Angola, com o Lagoas Parco Hotel, onde nos encontramos, e mesmo em Moçambique, com a Avenida. Em Angola, o grupo inicia também as atividades no ramo automobilístico, como representante de importantes marcas do setor. Criámos nesse país um centro de desenvolvimento profissional, o CDP, que hoje dá formação a uma série de áreas de negócio e foi um dos pilares, um dos segredos para o sucesso dessas áreas. E na distribuição, onde atua em diversos segmentos do mercado. Foi precisamente por Angola que a Teixeira do Arte iniciou a sua expansão para fora de Portugal há mais de 40 anos. Desde então que o grupo assume o compromisso de contribuir para o crescimento do país. Entre 2008 e 2016, foi um mercado que era o principal mercado da área das edificações da Teixeira do Arte. E, portanto, digamos que esses foram desafios enormes, portanto, obras de facto de grande dimensão, grande volume de trabalho. Em Angola, operam seis setores de atividade que empregam hoje mais de 2.500 pessoas. Moçambique e Argélia são outros dois importantes mercados para o grupo na África. Sobretudo na construção, concessões e serviços e hotelaria. A marca entrou na Europa com a vantagem de um longo currículo internacional e apoiada pelos investimentos constantes na inovação, na tecnologia e na especialização. Através da construção e da Facilities Management, o grupo marca atualmente presença na Espanha, França, Bélgica, em Luxemburgo e no Reino Unido. Nós, na Bélgica, por exemplo, começámos a trabalhar com o Parlamento Europeu, começámos a trabalhar com o Conselho Europeu, o que foi de enorme importância para o desenvolvimento do negócio da TDGI. Na América, a Teixeira do Arte inicia sua atuação no mercado venezuelano em meados dos anos 70. Mais tarde, amplia a sua atividade a outros países do continente, dos quais se destaca o Brasil. Uma nova geografia é um recomeço, não é? É preciso explicar o que é a Teixeira do Arte, como é que nós trabalhamos, quais são os nossos valores e explicar a todos, bancos, fornecedores, clientes, aos próprios colaboradores, não é? É preciso passar para os novos colaboradores a cultura da Teixeira do Arte, os seus valores, a forma como trabalhamos. É deste mercado, onde o Grupo atua desde 2006 nos negócios da construção, da incorporação e concessões e serviços, que a Teixeira do Arte centraliza a atividade em outros países vizinhos, tais como a Colômbia, o Equador e o Peru. A presença na Ásia, nomeadamente desde os anos 80 em Macau, onde a Teixeira do Arte mantém importantes parcerias, tem permitido ao Grupo fazer várias apostas comerciais nesse continente e, mais recentemente, desenvolve atividades no Qatar e Kuwait. Crescer para o mundo, mantendo sempre os seus valores do engenho, da verdade e do compromisso, é um dos alicerces do trajeto da Teixeira do Arte neste século de vida. A empresa, que abriu o seu capital aos colaboradores em primeiro lugar e mais tarde, através da cotação na Bolsa ao investimento do público, mantém uma estrutura acionista majoritariamente imputada à família Teixeira do Arte, o que lhe confere estabilidade e identidade, essenciais na definição de um rumo, e a agilidade necessária para se ajustar aos diferentes contextos de um mundo em mudança acelerada. A Teixeira do Arte foi um dos maiores e mais importantes acionistas nacionais do Banco Comercial Português e foi acionista de referência da décima maior cimenteira do mundo, a Simpor. Atuou no meio ambiente, na energia e nos cimentos e passou pelos Estados Unidos da América, Ucrânia, Rússia e Tunísia. Apostou e continua a apostar no desenvolvimento dos seus colaboradores e na construção de relações fortes com as comunidades. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como a natureza interage, como ela trabalha. Desenvolve vários programas e iniciativas no âmbito da formação profissional, emprego e saúde. Promove o crescimento das economias locais. Em diferentes localizações, em diversos setores, os valores que nos últimos 100 anos fizeram da Teixeira do Arte o que ela é hoje são também a chave para ultrapassar os desafios do futuro com confiança. E permitem à Teixeira do Arte continuar a fazer, contribuindo para a construção de um mundo melhor. Eu diria que a história de 100 anos faz-se fundamentalmente com pessoas. Uma grande confiança numa equipe de cerca de 10 mil pessoas que vai ser capaz de responder ao desafio de começar mais 100 anos. de que a história de 100 anos. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte. Uma grande confiança no âmbito da Teixeira do Arte.